Saudações, tricolores! Sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Vou falar um negócio com vocês, cara. A ansiedade tá braba. Tá muito braba, muito. Tô demorando a gravar esse vídeo aí, vou jogar ele tarde aí no canal porque cheguei da academia, aí tive que tomar banho, participei da live lá no resenha de primeira. E aí quando acabou fui jantar, aí fui botar o Frederiquinho pra dormir. O Frederiquinho é muito elétrico, aí só agora arrumei um tempo pra poder vir aqui gravar. E hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre várias coisas, cara. Vim aqui mais desestressar mesmo. Tô muito ansioso, acredito que todos vocês estejam assim também. Eu vi um camarada hoje falando que se ele pudesse, ele tomava um remédio, só acordava na quinta-feira, sei lá. Falou algo do tipo. Realmente a sensação é essa, cara. Eu acho que, assim, eu acho que a gente só vai ter noção realmente das nossas possibilidades. Pelo menos é o que eu tô sentindo, tá, gente? Tô desabafando aqui com vocês. Eu acho que a gente só vai ter noção real das nossas possibilidades nessa Libertadores após esse primeiro jogo. Eu tava pensando numa situação aqui pra falar com vocês. Quando a gente se classificou em cima do Argentino Júnior, a gente jogou mal pra caramba, né? Eu mesmo, os flamenguistas lá estavam me esperando no trabalho já pra falar dos pênaltis do André, da expulsão do André. Eu falei, cara, o Fluminense passou roubado. Tem hipocrisia da minha parte. Até porque quando eles se beneficiam, eu boto o dedo na cara deles e falo. Então, eu não vou ser hipócrita. O Fluminense foi beneficiado pela arbitragem contra o Argentino Júnior. A gente passou graças a isso. Não deu pênalti do André quando perdeu a bola no primeiro tempo. Não deu pênalti no segundo lance, que o cabeludinho lá, que inclusive foi o que ele chutou a cara do jogador, ia fazer o gol. O André fez pênalti. E a gente passou. E aí, veio o discurso, né? Aquele discurso já enlatado, aquele clichê. Porque a galera sempre repete. Libertadores não se joga. Libertadores se ganha e tudo mais e tal. Quer ver show, vai ver o Cerco de Soler. Ah, o Fluminense não tem obrigação de dar show, de jogar bem. O importante é passar. Aquelas coisas todas, né? Só que aí eu venho dividir isso aqui com vocês. Cara, esse discurso cabe quando o teu time vem jogando bem. Vem jogando futebol, pelo menos. E aí acontece de num jogo as coisas não darem certo e você passa do mesmo jeito. Só que o Fluminense, cara, não faz uma partida que dê confiança ao seu torcedor há muito tempo. Há muito tempo. Uma partida onde ele demonstra consistência defensiva, consistência no ataque, que não passe sustos. Há muito tempo, cara. É sempre aquele jogo que deixa o torcedor na arquibancada desesperado, de ódio, de raiva. E toma sufoco e perde pra times ridículos. E aí eu acho que naquele caso ali não cabia esses clichês. Esse clichê cabe quando o teu time vem jogando futebol. Normal, bom. De normal pra bom. Aí acontece um jogo lá que você se classifica, não seja o que Deus quiser. Mas não é o nosso caso. Fica uma incerteza muito grande contra o Olímpia. Não à toa o pessoal tá falando, ah, se não resolver aqui já era. Se não meter 3x0 aqui já era e tal. Eu não vou nem culpar o torcedor que fala isso. Porque realmente o sentimento é esse. Eu sei que Libertadores são 180 minutos. Mas esse time do Fluminense... Quando eu digo time, gente, eu não tô falando de jogador por jogador, não. Porque, na minha opinião, o Fluminense é um timaço, jogador por jogador. Tô falando do futebol que vem apresentando. Esse futebol que vem apresentando não dá confiança pra ninguém. Eu acho que de todas as vezes que eu vi o Fluminense participar da Libertadores, esse ano é que a torcida mais tem esperança de ganhar. São vários fatores aí que trazem essa confiança. Só que o time... Patina muito. A gente vai enfrentar um time que tem muita consistência defensiva. Um time que tem muita pegada em todos os lances. Seja na marcação, seja atacando. Um treinador que viajou lá pra Porto Alegre pra assistir o jogo do Fluminense lá em Loco. Se bobear, veio aqui pro Maracanã também assistir o jogo contra o América Mineiro. Um cara estudioso. Mostrou isso contra o Flamengo. E vai enfrentar um treinador que... Acredita nas convicções dele. E sequer cogita a possibilidade de aperfeiçoar. Não vou dizer mudar. Aperfeiçoar. E aí, como é que fica a cabeça do torcedor nessa hora? Eu tô muito receoso, cara. Tô muito... É por isso que eu falei. Esse primeiro jogo vai dizer pra mim que o Fluminense... Quais são as possibilidades do Fluminense nessa Libertadores. A apresentação no Maracanã vai dizer muita coisa. Já vai dar pra ter uma ótima noção do que a gente vai ter lá em Assunção. Eu vou dar uma pausa aqui pra falar sobre a situação que eu falei com vocês dos ingressos. Eu já imaginava que não ia chegar no mínimo a 10, chegar a 4. Pô, fiquei lisonjeado com o gesto dos amigos aí. Teve um que tá inscrito aqui no canal. O Zé. Que, cara, depositou os 40 reais e falou que nem precisava participar do sorteio. Pô, comovente, né? Comovente demais, cara. Um cara humilde, batalhador. Que tá vendo aí o esforço que eu faço aí pra... Pra acompanhar o time, pra trazer conteúdo pro canal. E falou, não, eu quero ajudar. Eu vou ajudar. E aí chegaram só 4 Pixels. Aliás, só não. Pô, foi muito, assim. O gesto de vocês foi lindo. Sensacional. Tanto é que eu falei que se não chegasse a 10, eu ia devolver o dinheiro de vocês. Porém, por conta do gesto, eu vou segurar até amanhã. Amanhã à noite, se não chegar a 10 Pixels, pelo menos, pra sortear o par de ingressos, aí eu devolvo a grana de quem depositou. Mas, desde já, agradeço ao gesto de vocês. Foi excepcional, sensacional. Eu nunca vou esquecer. Eu vou printar aí o... A tela lá dos Pixels, que vem dizendo o nome de vocês. Pra jamais esquecer e, se possível, encontrar vocês no Maracanã e dar um abraço. Porque o gesto de vocês foi muito bonito. Da minha parte, sempre vai haver gratidão. E quem assistir esse vídeo aqui, quiser concorrer a um par de ingressos, tá aqui o e-mail. Aliás, o Pix, né? Máquina Tricolor, 1952, arroba gmail.com O valor é 40 reais, o Pix. Fez um Pix de 40 reais, tá concorrendo ao par de ingressos. Se fizer dois Pix, vai concorrer duas vezes, né? Vai concorrer no sorteio, digamos assim, com dois números. Isso aqui eu tô fazendo pra... Ajudar na viagem lá pra Asunción. Uma viagem que tem muitos gastos, né? Passagem. Hoje mesmo eu gastei 300 reais pra comprar o ingresso lá. Praticamente 300 reais. Não consegui retirar na experiência. Então tem passagem, hospedagem, alimentação, deslocamentos lá, ingressos. Tem uma série de coisas que... São pesadas, né? O meu canal não é grande. Então eu tenho que me virar pra poder conseguir recurso financeiro pra... Fazer essas aventuras, essas empreitadas aí pra estar ao lado do nosso time, levar o apoio e trazer, né? Também... Ou melhor, levar vocês junto comigo através do canal. Eu sei que muita gente fica muito feliz com os conteúdos. E eu tô preparando um conteúdo muito maneiro pra esse jogo de quinta-feira agora. e também pra o jogo de quinta-feira lá no Paraguai. Já tô alinhando algumas coisas bem legais aí pra trazer pra vocês. E aí voltando aí o assunto que... Aliás, é o que eu falei com vocês que eu... Mais um bate-papo aqui mesmo. Pra gente poder desestressar um pouco, né? Dar aquele sono pra gente poder dormir. Tá rolando um murmurinho forte aí que o Liverpool vai chegar pesado. Graças a Deus tá batendo sono. Vai chegar pesado pra levar o André. Só que eu não gostei dessa história de 30 milhões de euros e isso se cumprir metas, né? Deve ser 20 e a ideia é se ganhar 5 vezes a Champions League. Aquela brincadeira que a galera faz. Não gostei. Não gostei. Já passou da hora do Fluminense levantar a mão e falar, meu irmão, sou time grande e vou negociar como time grande. Quer levar? Paga multa. Simples assim. Paga multa. É 40? Paga multa. E se eu sou o Fluminense, eu chamo ele pra conversar, aumenta o salário dele, aumenta a multa pra 50. Há muitos anos, cara, eu falo pros mais chegados o seguinte. Não sei se já falei isso aqui no canal. Xerém paga todas as dívidas do Fluminense, constrói um estádio galáctico e faz o CT do Fluminense ser CT de primeiro mundo. Só Xerém. A gente teve agora, recentemente, o exemplo do Vitor Roque sendo negociado por uma fortuna. O valor que foi vendido o Vitor Roque comprava o Botafogo ou o Cruzeiro e sobrava troco. Aí eu te falo, eu tô dizendo algum absurdo se o Fluminense vendeu o André por 40 milhões de euros. Ano que vem, vejo o John Kennedy por 60, já que o John Roque foi vendido por uma fortuna. E o Alexander por 40. E o Fluminense em bolsa 140 milhões de euros na cotação atual da conta. Vamos arredondar pra 5. Dá 700 milhões de reais. Arredondando pra 5, o euro é mais. Com 700 milhões de reais, o Fluminense paga a dívida dele à vista, em torno de 400, sobra 300 pra fazer estádio. Ah, Leandro, dá pra fazer estádio com 300? Dá. Tá. Se o mandatário do clube tiver talento, ele faz. Pra vocês terem uma ideia, o Independiente construiu aquele estádio espetacular dele com a venda do Agüero. Quando vendeu o Agüero lá pro Atlético de Madrid. Depois o Agüero foi jogar no City. o Verón, que é o presidente do Estudiantes de La Plata, construiu o estádio deles lá, o Estádio Uno de La Plata, com capacidade pra 35 mil torcedores. Aliás, um estádio espetacular por 40 milhões de dólares. Vai aí no YouTube aí e digita Estádio Uno de La Plata pra você ver. E o estádio do Independiente cabe 50 mil torcedores. É um estádio espetacular. Fez com a venda do Agüero. Na final da Sul-Americana de 2017, se você colocar aí o vídeo, a torcida do Independiente abre um bandeirão gigantesco, graças ao Agüero. Agradecendo a ele. Porque foi com a venda dele que eles fizeram aquele estádio espetacular. Derrubaram o Doble Viseira, que era o antigo estádio, e construíram outro num lugar. Espetacular o estádio dos caras. Eu ainda não conheci pessoalmente. Mas estádios é um assunto que eu estudo muito, mas muito. Vocês não têm noção do quanto eu estudo estádio. Se eu começar a falar aqui, vocês vão me chamar de chato. Estádios do mundo todo. E aí surge esse rumor a 160 milhões de reais pelo André. Aí tu faz lá a conversão e dá em torno de 30 milhões de euros. Meu irmão, vende pela multa. E aumenta a multa dele. Aumentando o salário. E aí também tem o tema do Marcelo. Parece que ele foi ouvido pela Comebol. E a Comebol vai dar o parecer dela sobre a possível absorvição dele. Eu não estou muito confiante não. Confesso a vocês. Não tem esperança nenhuma. Se vier, é claro, vou ser o cara mais feliz do mundo. Eu vejo uma rapazinha falando Ah, o Marcelo está velho, o Marcelo está pesado, está fora de rima. Cara, o Marcelo, quando entra em campo pelo Fluminense, dá mais um jogo decisivo como ele fez contra o Flamengo na final. O que vem no arrasto dele, cara, são cinco champions, bagagem de seleção brasileira em Copa do Mundo, inúmeros títulos espanhóis, inúmeros confrontos nos maiores palcos do futebol mundial na Europa. Cara, é uma bagagem que vocês não têm ideia. E isso faz diferença para os companheiros dele, tá? Os companheiros dele crescem e os adversários tremem. O Marcelo é um dos... Sabe como poucos no planeta jogaram um jogo decisivo. Um jogo pegado, um jogo... Uma batalha onde ambos vão se matar, né? Falando ali no sentido figurado pela classificação. Então, você perder um jogador desse aí nunca é bom. Diogo Barbosa vem entrando bem? Vem, pô. Mas é um bom jogador. Ponto. Não agrega o que o Marcelo agrega. Jogadores como o Marcelo, como o Felipe Melo, como o Fábio, agregam coisas muito além da qualidade técnica. Mas muito além. Fazem a diferença de várias formas. Eu ficaria muito feliz se o Marcelo fosse absolvido e entrasse em campo. Primeiro que foi uma injustiça que fizeram com ele. Segundo que o Fluminense ganharia muito. Pode apostar que o Olímpia deve estar rezando lá pro presidente da Comebol, que é torcedor deles, mover os pauzinhos pro Marcelo não entrar em campo. Hoje também, pô, rolou um estresse pra comprar ingresso lá em Assunción. Caraca. Aliás, o grupo de Assunción tá um estresse danado, cara. Pessoal com medo de tudo. É medo de bafômetro. É medo do certificado da Anvisa da Febre Amarela não ser aceito. É medo de não conseguir comprar ingresso. E aí deu um bug lá no sistema. Olha que loucura. O ingresso tava em torno de 300 reais. Aí chegou uma hora que a galera não conseguiu retirar da experiência e correu lá pra comprar. Porra, o ingresso tava 700. Deu um bug lá. O pessoal ficou indignado. Porra, os caras aumentaram o valor do ingresso. Pelo amor de Deus, isso é sacanagem. Temos que comunicar o Fluminense e tal. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Fluminense vai esgotar os ingressos, tá? São 2 mil. A gente vai esgotar o nosso setor lá. E já me falaram que tem mó cabeçada que tá esperando o resultado do primeiro jogo pra confirmar a viagem lá pra Assunción. Não vou julgar, tá? Vocês com certeza no comentário vão colocar Ah, isso é uma sacanagem e tal, gente. Cada um sabe onde o Carlos aperta. Eu vou falar pra vocês. É bizarro, é insano você viajar numa situação dessa e voltar com uma eliminação ou com uma derrota, seja lá o que for. Eu até tava conversando com um amigo hoje sobre isso. Eu nunca falei isso pra vocês aqui. Eu sou um cara que já viajou muito com o Fluminense. Pelo Brasil e fora. E a maior dor pra mim quando eu viajo e meu time é eliminado como já aconteceu por exemplo em Lacalheira eu tava lá quando o Fluminense foi eliminado pelo Lacalheira no Chile e ano passado eu estava no Defensor de Del Chaco. A maior dor pra mim é pensar assim eu poderia ter ficado com meus filhos ou com a minha esposa e vim pra cá. Não é nem a questão financeira, cara. Eu acho que em relação a questão financeira nenhum torcedor esquenta a cabeça porque a gente não tem garantia do resultado. Então o cara sabe que ele vai gastar aquele dinheiro ali podendo tomar uma porrada na cabeça ou não. Mas pra mim o que dói é eu... Primeiro que eu já chego no país já sofrendo demais com a falta da minha família. Eu não gosto de fazer nada na minha vida sem minha mulher e sem meus filhos. Não gosto. Não adianta, cara. Até quando eu vou treinar jiu-jitsu quando eu vou fazer meu boxe se eles puderem ficar lá e eu vendo eles eu tô feliz. Onde eu tô eu quero que eles estejam. Tem nada nessa vida que eu faça que eu não queira a presença deles da minha esposa e dos meus filhos. Tudo que eu faço eu quero eles perto. E se eles não tiverem eu fico agoniado. Então assim é muito doloroso pra minha viagem porque eu fico longe da minha esposa eu fico longe dos meus filhos. E aí numa situação dessa de eliminação eu tô aqui dando um testemunho pra vocês pode ser que vocês de repente comecem a viajar e não sintam isso pode ser que algum de vocês possa desenvolver esse sentimento igual a mim mas a minha maior dor é essa é falar pô fiquei tanto tempo longe da minha família três dias que seja dois pra nada eu sofro com a falta deles mas pelo menos quando o Fluminense ganha quando consegue a classificação é menos mal. e aí esse grupo nosso lá tá uma loucura meu Deus do céu eu tô num grupo que o Fred organizou mesmo o Fred que fez lá o serviço em Buenos Aires aí vai ter almoço vai ter transfer ele vai trazer uma galera de Ciudadão Leste pra lá pra Associação desculpa aí galera tá bocejando mas eu tô cansado hoje eu treinei Jiu Jitsu de manhã treinei boxe à noite voltei né eu tinha feito a vasectomia fiquei muito tempo parado em torno de três meses voltei as atividades físicas graças a Deus não posso ficar sem é uma coisa que eu já faço desde moleque então eu tô quebrado e aí como eu tava falando vai gente de Ciudadão Leste vai gente pra Associação direto eu vou pra Associação né então tá uma loucura o grupo o pessoal tá muito nervoso cara e quando você tá convivendo ali num ambiente que tá todo mundo tenso você fica tenso que loucura cara que loucura a torcida do Fluminense não pensa em outra coisa que não seja esse confronto e é um fantasma gigante que a gente tem que exorcizar a minha esposa perguntou né se o Olímpio era o adversário mais difícil que o Fluminense poderia pegar eu falei pra ela olha dentre todos os adversários possíveis nessa Libertadores tanto os que a gente enfrentou quanto o que a gente pode enfrentar o Olímpio é o pior porque existe um trauma uma cicatriz com eles e essa cicatriz não foi fechada não foi cicatrizada aliás uma ferida e essa ferida não foi cicatrizada vai cicatrizar se a gente eliminar eles era igual com a LDU a gente perdeu dois mata-mata pra LDU justamente nas finais e aí em 2018 ou foi 2017 acho que foi 2017 a gente elimina eles lá no estádio deles com o gol do Pedro a gente ganha de 1x0 aqui com um gol de falta do Scarpa espetacular e lá a gente perde 2x1 com o gol do Pedro no final que elimina eles pronto exorcizamos agora nós precisamos exorcizar o Olímpia então esse jogo vai ter uma carga emocional uma tensão muito grande e só pra não deixar passar em branco aqui a torcida do Fluminense está preparando uma festa espetacular pra esse jogo tanto do lado de fora quanto do lado de dentro vai ter mosaico vai ter balão vai ter um monte de coisa em todos os setores eles estão pedindo pro torcedor seguir algumas regras dentre elas que eu acho muito importante que me deixa chateado com a nossa torcida entrar cedo meia hora antes do jogo tem que estar todo mundo lá dentro já outra coisa que eles pedem que é importante se espalha nos locais o pessoal fica aglomerando em determinados lugares e outros ficam com buraco isso fica feio na transmissão principalmente naquela parte ali da bandeirinha do lado direito da transmissão onde está a faixa da garra e da força flor ele fica vazio sempre o pessoal se amontou em outros setores principalmente no setor da brava então vamos ver se a torcida atende os apelos aí de quem está organizando a festa entra cedo ocupa os lugares e segue a regra direitinho lá de toda a festa que vai ser feita tem também o corredor humano para recepcionar o ônibus se eu não me engano vai ser entre sete sete e meia aí o pessoal está pedindo para a galera aglomerar ali na entrada do portão 2 bem ali na antiga Rádio Oeste para fazer essa recepção já para o jogador já sentir o clima vou fechar aqui o vídeo mostrando mais uma vez o Pix máquina tricolor 1952 arroba gmail.com 40 reais tu faz o Pix concorre a um par de ingressos para o setor norte mínimo de 10 Pix se não chegar 10 Pix até amanhã à noite eu devolvo o dinheiro dos amigos que já fizeram o depósito e já agradeci agradeço novamente o gesto de vocês foi um gesto muito bonito são três partes de ingressos quem puder participar para ajudar aí nos custos da viagem eu vou ficar extremamente agradecido tá beleza pessoal mais uma vez saudações tricolores fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo